Tá formigando, visão tá ouro Tô namorando, nesse desnamoro Vontade de sorrir, vontade de deitar, vontade de correr, vontade de ficar Vontade de sei lá, vou pro lugar, extravasar, poupar fudeco Falou das onças, neguinho, nós tá de campana aqui, de novo Onde cê esperava que nós tivesse? É sem censura, eis a nova criatura Pela rua mais escura Brilhando mais que a luz do neon Deixe isso fluir, irmão, atrapalha não Não vem tampar minha visão, tô de tempo bom Essa loucura flutua, ninguém segura Vendo as minas seminua, brincando de amar sem direção Deixe isso fluir, irmão, atrapalha não Não vem tampar minha visão, tô de tempo bom Não deixa eu quieto, faz-me rir, volta a noite sem dormir Não sei nem quem me ligou, mas eu tô chegando aí E vou ligar pra Dani ou leva a Isabela, amor Sempre é convidada, porra, seja onde for E nada de desânimo, ninguém aqui é professor Soltador de pipa no meu mundo voador E vela traz meu mundo, aí colora esse momento aqui Vamos pra sei lá, nesse vento que levou Tô formigando, visão tá ouro Tô namorando, nesse desnamoro Vontade de sorrir, vontade de deitar Vontade de correr, vontade de ficar Vontade de sei lá, tô pro lugar A história é outra, e essa noite tô longe do estresse Louca na roupa, subindo morro com samba nos pés O corpo atrai o que a mente censura Tô te campando, namorando essa lua Nesse calor de verão Nosso amor não tem injura, mas swing e diversão Vou descer essa rua, chapada, sei não Horizonte ensinua meu olhar sem direção Tá formigando, visão tá ouro Tô namorando, nesse desnamoro Vontade de sorrir, vontade de deitar Vontade de correr, vontade de ficar Vontade de sei lá, tô pro lugar Extravasar, pô pra fuder Falou das onças, neguinho Nós tá de campana aqui, de novo Onde cê esperava que nós tivesse? Quê? Só viajando, viajando, fio Que que é isso, parceiro? Sei lá, sei lá Bora com nós Bora Suas mina também Lombra de quê? É não, é não Tamo com nós aí, tamo com nós Tamo, é Falou, falou Tchau 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 Tchau